Olha, mais de oito toneladas de alimentos e roupas foram enviadas ontem a famílias de vítimas das enchentes no oeste do estado que aconteceu no mês passado, no início do mês. A iniciativa é resultado de uma gincana do Colégio Marista com apoio do Grupo Mufato. Arroz, feijão, óleo e outros alimentos foram carregados no sistema de mutirão. De mão em mão, os pacotes iam seguindo até o caminhão. Trabalho pesado, feito pelos próprios alunos. Dá uma cansada aqui, mas vale a pena por tudo aí que vai ser ajudado para as pessoas que estão precisando. Esse é o resultado da 32ª edição da gincana realizada pelo Colégio. Normalmente, as doações são encaminhadas para entidades assistenciais de Londrina. Mas, dessa vez, parte do que foi arrecadado vai ser enviada para Cascavel para atender as famílias vítimas das enchentes na região oeste. A questão da enchente do Rio Iguaçu, é claro, que nos moveu a ter um olhar para esta comunidade atingida por essa situação. E aí, claro, estendemos esse convite aos alunos e eles se envolveram muito profundamente na arrecadação, tanto de gêneros alimentícios, quanto também da questão de roupas. O lema da gincana deste ano era Brasil e a missão marista, integre essa torcida. Foram dois dias de atividades diversas, entre elas a arrecadação das doações. Ao todo, 22 toneladas de alimentos, além de roupas e cobertores. 900 alunos da educação infantil ao ensino médio participaram das atividades. São os alunos do terceirão, com algumas lideranças das equipes da gincana, comprometidos e engajados no processo, ajudando a gente. Para Cascavel, seguiram 8,5 toneladas de alimentos, roupas e colchões. Foi preciso organizar bem o carregamento para caber tudo. O transporte só foi possível graças ao apoio do Grupo Mufato, que cedeu o caminhão e o motorista e se encarregou de garantir que tudo chegue ao destino. O Grupo Mufato traz com ele essa missão de estar inserido na comunidade, ajudando sempre que for chamado, estar participando de alguma maneira. Isso é muito importante, né, rapaz? Olha, as enchentes no oeste do estado, no início do mês, fizeram várias vítimas e deixaram milhares de pessoas desabrigadas. E esses donativos, essas doações, com certeza vão amenizar um pouco o sofrimento dessas famílias que perderam praticamente tudo o que tinha nessas enchentes no início do mês, na região oeste do nosso estado. Né? Né?